São 11 horas e 16 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, agradecendo a audiência de toda a capital amazonense, dos municípios que recebem o sinal da TV em Tempo na região metropolitana, Careiro da Vaz, Altazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru, Iranduba, você que nos assiste em Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, obrigado pela audiência. É importante lembrar que nós também chegamos no interior do estado, em Parintins, pelo Canal 22, em Tefé, Canal 28 e Coari, Canal 25. Todo mundo vai acompanhar a partir de agora uma entrevista muito bacana, que fica sempre de olho na sua saúde, feita ontem pela Márcia Lasmar e que traz como tema principal casos de sífilis aqui no Amazonas. Isso é muito preocupante e acredite, a entrevista é elucidativa e traz para você informações importantes, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. São 11 horas e 17 minutos, é o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o dermatologista Hélder Cavalcante, que é presidente da Fundação Alfredo da Mata, vai conversar com a gente sobre uma DST, doença sexualmente transmissível. Bom dia, doutor Hélder. Bom dia, Márcia. Bom dia, senhores telespectadores. A gente tem uns dados de 2014 e 2015 que indicam aí um aumento de pelo menos 30% nos casos diagnosticados de sífilis. Nós não temos esse dado ainda em 2016 porque está começando o ano agora e as pesquisas ainda serão feitas, né? A que o senhor atribui esse aumento de casos da sífilis? Nós podemos atribuir a desinformação, a falta de conhecimento da população dos riscos e da importância da sífilis. Então, a prática de sexo, a prática sexual sem proteção, com multiplicidade de parceiros, predispõe à aquisição da sífilis, que é uma doença infecciosa, uma doença bacteriana causada por um germe chamado treponema pálido e que tem muita importância e que se transmite facilmente quando a pessoa pratica sexo sem se prevenir, sem usar preservativo ou que tem múltiplas parceiras e um dos parceiros, né? Ou uma das parceiras está infectada e é essa a maneira de adquirir sífilis e por desinformação as pessoas ou não dão o devido valor, ou acham que a doença não existe e vão mantendo essa prática que predispõe, que facilita a aquisição da doença. Quais são os sintomas da sífilis? Normalmente uma feridinha no órgão genital, seja masculino, seja feminino, que sara espontaneamente com qualquer creme, qualquer pomada, como as pessoas costumam fazer e isso passa a impressão para a pessoa de que a doença se resolveu, que não era nada demais, que pode ter sido apenas um traumatismo, quando na verdade é uma infecção que pode trazer danos muito severos ao longo da vida, não só no momento imediato, mas ao longo da vida da pessoa. Então fora essa feridinha aí, ela seria uma doença assintomática, seria isso? Primeiro sintoma essa feridinha, o desconforto peniano ou vulvagem e tal, né? No homem e na mulher que cicatriza, mas depois o germe continua se multiplicando no organismo e vai produzir manchas. Exato. E aí já caracteriza... Você está acompanhando imagens sobre essas manchas, sobre essas pintas aí, e essas pintas aparecem onde? Aparecem no corpo todo, tem uma característica muito curiosa, que é acometer principalmente palmas e mãos, mas acomete o corpo todo. E aí nesse momento é que a pessoa percebe que tem algo errado e procura o atendimento médico, quando então já é diagnosticada a sífilis secundária, né? Nesse estágio a doença também é facilmente tratada com a medicação correta. É curável? É curável, é curável. Porém há estágios tardios, que nós chamamos de terciário, há acometimentos sistêmicos, neurológicos, pode haver acometimento do feto da criança e nesse momento nós estamos falando muito em zika vírus, que de fato é uma preocupação nova e ainda não muito bem conhecida, mas que todo mundo tem que contribuir tentando eliminar focos do mosquito Aedes, que é o mesmo que transmite a dengue, é o mesmo que transmite a chikungunya. Então, essa doença sífilis neonatal, que passa da mãe gestante para o feto, para o bebezinho que vai nascer, e ele já nasce contaminado, é uma ocorrência lamentavelmente cada vez mais frequente, por negligência no pré-natal, por negligência da pessoa que tem essa multiplicidade de parceiros sexuais e que não se protege. Então, a sífilis é uma doença importante e vou dar um dado para você e para os seus telespectadores. Em 2014, nós tivemos pelo menos 146 casos registrados de sífilis neonatal, que é aquela que é diagnosticada em crianças com menos de um ano de idade, e desses 146 casos, sete crianças foram a óbito, morreram. Nossa, então em criança ela é fatal. Pode ser fatal, se não tratada e identificada precocemente. Então, toda mulher, ao engravidar, precisa fazer o pré-natal, porque o VDRL, que é um exame que diagnostica isso, que confirma a presença da bactéria, faz parte obrigatória do pré-natal. Então, toda mulher que engravida tem que fazer o seu pré-natal, tem que fazer os exames para se prevenir, não só de sífilis, mas de outras doenças também. E tratando a doença durante a gravidez, é claro, o bebê vai nascer sem a doença. O pré-natal, ele acompanha todos os exames de DSTs, né? Então, você também faz HIV, faz teste para todos os exames, que possivelmente podem ter sido, as doenças podem ter sido contagiadas por meio da relação sexual. Tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Como essa segunda fase da sífilis, ela já demonstra algumas pintas, algumas manchas? Essas manchas, em contato com pessoas saudáveis, pode transmitir a doença? A transmissão é sexual. Sempre é sexual. É ato sexual, atividade sexual que faz a transmissão da doença. Desde o primeiro estágio, que é aquele da feridinha aberta, né? No órgão genital, masculino ou feminino, como na própria relação sexual. Todos nós sabemos, né? Enquanto médicos, que a atividade sexual expõe líquidos, expõe algum grau de sangue na própria atividade sexual. Isso é natural. O que a gente percebe como vermelhidão ou irritação logo ali após uma atividade sexual, do ponto de vista microscópico, são pequenos arranhões, pequenas ranhuras, que permitem o contato, a passagem desses líquidos e do próprio sangue que tem a bactéria e que vai contaminar a pessoa. Eu acho que essa imagem aí é uma imagem das costas de alguém, né? No caso, seria uma criança. Estou vendo que está pequeno. Na criança, aparecem essas manchas também, doutor? Podem aparecer. É extremamente sugestivo de uma sífilis secundária. E se for um bebezinho, uma sífilis neonatal, quer dizer, a criança já nasceu contaminada. A sífilis tem o terceiro estágio? Tem o terceiro estágio, que é o estágio tardio, a fase tardia da sífilis. E nesses casos, muito comumente, há o acometimento encefálico, cerebral. E aí virão distúrbios neurológicos. De novo, fazendo um comparativo com esse vírus novo, o zika vírus, né? Novo no nosso meio. Já tinha sido diagnosticado há algum tempo na África, mas novo no nosso meio, no Brasil. Algumas matérias de jornais mostram que o primeiro caso de zika vírus já foi confirmado em Manaus. A grande epidemia no Nordeste, mas no Brasil todo estão sendo identificados casos. O zika vírus provoca microcefalia. E a neurosífilis, que acomete não só crianças, mas adultos que não foram tratados adequadamente, também vai provocar dano neurológico, né? Com situações irreparáveis, muitas vezes. E não só no cérebro, pode provocar danos cardíacos também. Então, a sífilis é uma doença que tem estágio primário, inicial, tem estágio secundário, tem estágio tardio. E quanto mais tardia sem tratamento, maiores os danos que a pessoa vai sofrer. O Dr. Helder Cavalcanti está aqui conosco hoje, conversando sobre sífilis. Ele é dermatologista e presidente da Fundação Alfredo da Mata. Eu acho importante esse assunto, ele está sempre abordando, falando do zika vírus, porque é um assunto que está muito em voga, a gente está conversando muito. E não está prestando atenção que existem outras doenças, como a sífilis, que tem aumentado muito o número de casos, né? Como é que está esse tratamento da sífilis lá na Fundação Alfredo da Mata? Na Fundação Alfredo da Mata, nós temos usado penicilina benzatina, que é o benzetacil, que não é mais vendido em farmácias, mas apenas disponível nos órgãos públicos. Desde o ano passado, 2015, desde o início de 2015, nós temos tido dificuldade com a medicação, que de fato é um problema nacional. O próprio Ministério da Saúde reconheceu a dificuldade em adquirir penicilina benzatina, o sal, o medicamento propriamente é importado e estava havendo dificuldade do Brasil importar e distribuir, produzir o benzetacil e distribuir de modo que é um problema nacional. Mas ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde reconhece isso, nós temos que reconhecer também que o problema, a doença tem que ter intervenção do governo federal, ou seja, do Ministério da Saúde, tem que ter intervenção da Secretaria de Estado da Saúde, tem que ter interferência da Secretaria Municipal de Saúde. De modo que, pela falta do benzetacil no mercado nacional, são muito poucos os distribuidores que apresentam algum estoque para venda. No Alfredo da Mata, nós temos ainda o benzetacil para atender especialmente as gestantes, as mulheres que são diagnosticadas com sífilis. As outras pessoas, né, que não são mulheres gestantes, nós estamos tratando com drogas alternativas, que são segunda linha. O curioso é que essa segunda linha, lá na Fundação Alfredo da Mata, elas são um pouco mais caras e não são tão eficientes quanto o benzetacil. O benzetacil tem uma característica muito curiosa, é o melhor medicamento e o mais barato. Então, nós estamos tendo que usar medicamentos que não são a primeira indicação, não são os melhores e que são mais caros também. Lembrando que o doutor Helder está falando desses valores, são os valores equivalentes para o SUS, porque o atendimento na Fundação Alfredo da Mata é gratuito. Doutor, muito obrigada, viu, por ter vindo mais um boi, por ter vindo conosco hoje aqui, falar sobre esse assunto. O pessoal de casa fica atento, fica ligado aí sobre essa preocupação com relação à sífilis. Eu queria dar um dado bem rapidinho para você. No ano de 2015, os dados não publicados ainda, mas nós já temos esses dados, no Amazonas foram diagnosticados mais de 2.800 casos de sífilis, dos quais 2.100 na capital. Então, é uma doença que está aí e que as pessoas precisam conhecer e tomar suas precauções. Muito obrigada, doutor Helder. Obrigado a você, Márcia. Você que está aí em casa, estamos falando de saúde, conversamos com o doutor Helder e esse foi mais uma vez um quadro aqui do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11h28, depois desta excelente entrevista da Márcia Lasmar, a gente segue falando de comunidade. O assunto é sério e pelas próprias imagens chama bastante a atenção. Na tela do Agora, a gente vai mostrar o problema do lixo. O problema de uma lixeira viciada que foi, por muito tempo ali, utilizada em uma área de barranco e que, por conta da chuva, da grande quantidade de chuva, nesse período acabou desmoronando. E olha só o resultado. É lixo para todo lado. É lixo entrando dentro das casas. É uma situação caótica gerada pela própria comunidade e que a gente explica, neste momento, na tela do Agora, a denúncia de moradores do Jorge Teixeira na Zona Leste de Manaus. Solta a reportagem no ar. No fim do mês passado, esse barranco desabou na rua 7 de setembro, no Jorge Teixeira, quarta etapa, Zona Leste de Manaus. O desmoronamento foi causado por uma forte chuva. O lixo que estava acumulado invadiu as casas dos moradores. Para a Cheyenne, sair de casa está cada vez mais difícil. Tem muito mau cheiro, tem bichos, tem tudo enquanto está entrando para casa. Então, já avisamos a prefeitura, mas nada ainda ocorreu. No barranco, havia uma lixeira viciada. Lixo, móveis e até eletrodomésticos foram arrastados para as casas. O mau cheiro incomoda. Dona Lauane denuncia que a situação se repete há anos. Os moradores da parte alta jogam lixo diariamente no barranco. A nossa situação é difícil aqui, porque já faz um ano que eu moro aqui, o pessoal continua jogando lixo aí. Este morador tem medo que no período de chuva, o barranco volte a desabar e o prejuízo seja ainda maior. O nosso medo de novo é chuva de novo, muita chuva, e o pessoal jogando lixo lá para nós, aqui, e desabar de novo aqui. Nosso medo é esse aí. Enquanto o pessoal não tiver uma solução para colocarem uma terra de cima lá, o pessoal vai continuar jogando lixo. Os moradores garantem que já procuraram os órgãos responsáveis, mas que nada ainda foi feito. Veja só o tamanho do absurdo. A dimensão de um problema que é ocasionado pela falta de responsabilidade de muita gente que acredita que o lixo pode ser jogado em qualquer lugar. Ou melhor, tem gente, Márcia Lasma e telespectadores, que ainda acha que no momento em que joga o lixo em um barranco, em que deposita o resíduo numa área verde, em que pega aquela sacola, amarra e joga no igarapé, aquele lixo entra automaticamente em um buraco negro e vai para uma outra dimensão, para um outro planeta, e ele não vai causar problema nenhum. Isso não existe. Se pensa assim, obviamente está pensando errado. Mas está pensando errado também no momento em que joga o lixo na encosta, sabendo que ele não vai desaparecer de lá. Agora, Márcia Lasma, eu vou precisar de sua ajuda. Mas vamos fazer uma coisa aqui que ilustra muito bem o que está acontecendo no Jorge Teixeira na quarta etapa. Ilustra muito bem a mentalidade de gente que ainda acredita que o lixo, ao ser jogado na área verde ou no barranco, entra em um buraco negro. Não sei se você sabe, Márcia Lasma, mas em um dado tempo eu fui mágico. Não sabia disso. Mágico, mágico, mágico. Essa cara não acredita no que eu estou falando? Não, é a cara de que eu estou esperando o resultado dessa mágica. A questão é seríssima, seríssima, Márcia Lasma. Seu Carlinhos, vem comigo. Deixa eu mostrar aqui a habilidade de um mágico. Você está vendo esse banco aqui, Márcia Lasma? Estou vendo. Preparei este banco. Bota o banco aqui, Carlinhos. Abre a câmera. Agora, eu vou pedir a minha assistente de mágico que pegue o pano preto. Pegue o pano preto lá. Prepara aí, Gesiel, que eu vou mostrar o tempo em que eu aprendi com um dos melhores mágicos do mundo, David Copperfield. Já ouviu falar em David Copperfield? Então, funciona assim, olha. Funciona assim. Você pega naquela ponta. Pega naquela ponta lá, Márcia Lasma. Eu vou fazer esse banco desaparecer. Esse banco aqui, que está aqui no meio do estúdio, do programa da comunidade, ele vai desaparecer. Agora, mostra aqui, Márcia Lasma, que de um lado do pano não tem nada e do outro... Também não tem nada. Gisele, melhor o BG aqui, porque eu quero suspense agora. Suspense para quem está em casa. E o pessoal está dizendo assim, o Amaral ficou maluco. O Amaral deu a louca. Não, meu amigo. Não. Eu sou mágico. Eu vou fazer esse banco desaparecer. Vamos lá, Márcia Lasma. Cobrindo o banco. Minha assistente de mágico, atenção. Suspense, Gisele. Gisele, não sabe. Agora, quatro. Aquela que eu estava mexendo ontem. Olha, esse banco, que está aqui, ele vai desaparecer. Presta atenção. Presta atenção. Não desapareceu, Márcia Lasma. É porque tu virou jornalista. Não desapareceu. Por que não desapareceu? Porque não some de uma hora para outra. Porque não acontece isso. Você não é mágico no momento em que você pega o lixo da sua casa e joga na área verde. Ele simplesmente não vai desaparecer. Aliás, a única coisa que eu vou fazer desaparecer agora, Márcia Lasma, é o seu áudio. Vou aproveitar para levar as coisas. Tá. Olha, a questão é muito séria. A questão é muito séria e diz respeito à responsabilidade que a população tem que ter com o lixo. O lixo não desaparece. Não dá para fazer mágica com o lixo. Não dá para jogar o lixo na área verde e acreditar que ele vai desaparecer como em um passe de mágicas. Porque a única, o único espetáculo que ele vai produzir é esse aqui. E é o espetáculo mais lamentável da vida humana. É a gente transformar a vida das outras pessoas em uma lixeira. É fazer com que essas famílias hoje acordem no momento em que elas saiam de suas casas, elas comecem a pisar no lixo. Isso é horrível. E já faz tempo que a gente mostra esse problema na cidade de Manaus. E imagine que esse é o lixo acumulado por muito tempo em um barranco. Mas tem também o lixo que é jogado no igarapé. Tem a máquina de lavar, tem o fogão e a geladeira que sai boiando o igarapé abaixo. E que muitas vezes a gente mostra aqui sendo retirado do igarapé do Franco, do igarapé do Mindu, do igarapé do 40. Todo esse lixo não desaparece. Todo esse resíduo não some como em um passe de mágicas. Portanto, meu amigo e minha amiga que está assistindo ao programa agora, que tem um papel de responsabilidade social, mude essa conduta. No momento em que você pensar em jogar o lixo na área verde, no barranco ou no igarapé, lembre-se de que ele não vai desaparecer. E que você estará sendo responsável por um dano ambiental e social muito grande, como esse que a gente mostra agora no Jorge Teixeira, na quarta etapa. Marcia Lasmar. E, Amaral, esse é mais um caso daqueles que a gente menciona aqui, que antes da gente cobrar a providência da sociedade, das autoridades, a gente precisa, nós, termos condutas positivas diante do mundo e diante do meio ambiente. Isso aqui não é uma conduta positiva. A gente manteve contato com a Prefeitura e a Subsecretaria Operacional disse que vai mandar uma equipe de fiscais ao local para verificar a situação do barranco. E com relação ao lixo, a Semusp vai retirar o lixo o mais breve possível. Eu quero saber qual o significado desse breve para a Semusp. Porque para as pessoas que estão lá, o breve é ontem. Não é nem amanhã, nem daqui a duas horas. É ontem. Foi ontem o breve deles. E o breve para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública pode ser depois de amanhã, daqui a dois dias? Não é breve, gente. É hoje, agora. Tem que mandar alguém lá. Você vê aí a pessoa andando por cima do lixo. Andando por cima do lixo. E essas pessoas estão pegando o lixo dos outros que foi quem jogou lá em cima. Fora o criadouro de mosquito de dengue, que é o que a gente mais viu aqui. Vaso sanitário, garrafa pet ali jogada. Uma série de outros ali, lixos que acumulam água parada. Choveu que só hoje. Então isso é para ontem. É questão de saúde pública. Não é só situação de limpeza. Não se trata só de limpeza pública. Trata-se de saúde pública. Então o breve tem que ser agora. Amaral. Olha, se está com problema, aí você pode dizer, poxa, o Amaral está ali fazendo negócio ali junto com a massa, querendo desaparecer com o banco e coisa e tal. Mas o lixo da frente da minha casa não desaparece porque não tem coleta. Aí, meu amigo, é que entra o papel do cidadão. Não está passando o carro coletor? Não está passando o caminhão do lixo para fazer a coleta na sua rua? Denuncie. Chame a atenção das autoridades porque falta de oportunidade não é. Tem o programa agora aqui. Tem outros programas também no ar, no rádio, na televisão, no impresso. Denuncie porque a gente faz o nosso papel de cobrar. E você sabe que aqui a gente cobra. Agora o que não pode ter é essa conduta de transformar uma área verde em uma lixeira. Aí entra o pessoal das endemias fazendo controle da dengue. Aí chega lá na casa do cidadão que mora ali na beirada e pergunta, e aí, como é que está a sua casa? Não, minha casa está limpa, está perfeita. Quer ver? Venha ver o meu quintal. O quintal realmente está uma beleza. Tem nada de lixo acumulado, nada de água parada para o mosquito da dengue. Mas, em compensação, ele pegou o lixo e jogou na área verde. Ele fez a reforma na casa dele e aí tirou o vaso sanitário velho que não prestava mais para nada e jogou na área verde. E aí ele acha que na área verde o mosquito da dengue não vai se proliferar. Ele acredita que na área verde lá no barranco não vai ter nenhum problema para ele. E vai. O problema não é só para ele. O problema é de todos. Ninguém está morando, ninguém tem um planeta particular. Entenda isso. Não existe planeta particular. Não tem. Não é porque você colocou um muro na sua casa que você vai ficar isolado de tudo que acontece na vida em sociedade. Isso não existe. Aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na sua casa, pode ter certeza, tem reflexo. Porque você vive em uma vida social. Você é um ser sociável. A menos que você se transforme em um eremita. E até isso vai ser difícil agora para você se isolar da vida em sociedade. É complicado isso. É muito complicado. Mas a gente está aqui fazendo o nosso papel. Esperamos. Já que o problema está feito, para não dizer uma outra palavra, né? Já que o problema está aqui. Agora a questão é solucioná-lo. Por isso que a gente pede gentilmente da Secretaria Municipal de Limpeza que viabilize o quanto antes a limpeza da área. Porque tem famílias sofrendo muito. E sabe o que mais me chama a atenção, Marcia Lasmar? Eu vou falar isso para você. E quem está me assistindo lá no Jorge Teixeira, na quarta etapa, vai confirmar. Aliás, se quiser ligar para cá, pode ligar e dizer e confirmar isso que eu estou dizendo. Embora tenha acontecido todo esse problema, eu garanto, eu garanto que depois que o barranco veio abaixo, ainda teve gente que continuou jogando lixo. Lá de cima para baixo. E ainda tem gente que continua que continua nessa atitude. Jogando lixo lá de cima para baixo. Precisa mudar. A gente faz o alerta. A gente chama a atenção e a responsabilidade do cidadão para mudar essa conduta, para mudar essa postura. 11h40, vamos em frente com o agora. O relógio vai já virar. 11h, agora 41 minutos. Obrigado pela audiência. A toda a Zona Leste, um abraço especial a você que nos assiste no Jorge Teixeira em todas as etapas. A audiência é impressionante em todos, Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Quero mandar um alô muito bacana para todos os produtores rurais e feirantes da Feira do Produtor. Ali na bola do produtor, no Jorge Teixeira, o pessoal está sempre ligado no programa agora, o programa da comunidade, que também, neste momento, acompanha uma dica especial da Marcia Lasmar. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora mesmo a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 e experimente o ômega 3 da Divicon Pharma, nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. 11h42, já já depois do intervalo você acompanha Destaque de Polícia. A gente começa mostrando na tela do Agora que quatro detentos acabaram fugindo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, utilizando uma Tereza, que é aquela corda feita com lençóis. Dois já foram recapturados e eles aparecem aqui na tela do Agora. Outros dois estão sendo procurados pela polícia. Daqui a pouco a gente mostra a foto deles. Está aí na tela os dois foragidos que conseguiram dar uma de Homem-Aranha, escalaram os muros da Raimundo Vidal Pessoa, conseguiram pular para o outro lado e estão sendo procurados até agora. Vai ser difícil encontrá-los, viu? Vamos em frente com o Agora que traz também. Já já depois do intervalo as informações sobre este grave acidente, registrado hoje pela manhã na zona norte da capital, um ônibus que, sem controle, bateu violentamente em um poste de energia elétrica. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas, como a gente traz em detalhes já já para você. As imagens estão na tela e o programa é o da Comunidade 1143. Nós voltamos em instantes. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência.